Eu estou de louvor da casa do Senhor. Tchau, tchau. E a minha alma é a morte e os meus pés. Deus é minha alma e a vida de um homem. Deus é minha alma e a vida de um homem. Deus é minha alma e a vida de um homem. Deus é minha alma e a vida de um homem. Deus é minha alma e a vida de um homem. Deus é minha alma e a vida de um homem. Deus é minha alma e a vida de um homem. Deus é minha alma e a vida de um homem. Deus é minha alma e a vida de um homem. Deus é minha alma e a vida de um homem. Deus é minha alma e a vida de um homem. Deus é minha alma e a vida de um homem. Deus é minha alma e a vida de um homem. Deus é minha alma e a vida de um homem. Deus é minha alma e a vida de um homem. Obrigado.